Vamos com tudo! Sejam muito bem-vindas a mais uma consulta-aula antifúngica, onde eu entro aqui, trago um tema que vocês escolhem pra te mostrar como você pode regenerar, reconstruir o seu corpo, ter sua libido de volta, vencer candidias e vencer síndrome fúngica, que pra você que é nova por aqui, síndrome fúngica é um conjunto de sintomas, inclusive coloca aqui nova nos comentários pra eu saber se você é nova ou se você já está acompanhando aqui o conteúdo há algum tempo. Então, se você é nova, escreve aqui nova nos comentários. Então, síndrome fúngica é um conjunto de sintomas, porque dificilmente uma pessoa que tem uma infecção fúngica, ela terá apenas uma queixa. Na verdade, a que dói mais é a que ela busca ajuda, mas o corpo dela está pedindo ajuda a todo momento. E por isso que há uma sensação de cansaço, sintomas de fadiga, de irritabilidade, neblina mental. E hoje, a gente vai conversar sobre uma questão estética, mas que também tem a ver com o tubo digestivo e reflete na autoestima, também na libido, em tudo aquilo que gera desejo. Porque muitas vezes a mulher se vê sem desejo, sem energia pra fazer as coisas, sem libido, que é a vontade de fazer, realizar as ações do dia, porque tem a presença de uma dificuldade de transformar um nutriente na forma ativa e isso reflete na estética, que hoje a gente vai falar do cabelo. Cabelo branco, queda de cabelo. Então, tudo que envolve aí couro cabeludo é esse o nosso conteúdo de hoje, relacionado, claro, com candidias e síndrome fúngica, porque tudo está interligado no nosso corpo. Nenhuma parte do corpo é separada da outra, tá certo? Então, é importante que isso fique cada vez mais claro pra você que é nova por aqui, tá certo? Luciana, Isabel, boa noite. Letícia, que é nova. Então, vamos com tudo. Quem é nova por aqui? Rapidamente você vai compreender um pouco mais sobre candidias e síndrome fúngica, assistindo os stories e também vendo os conteúdos que são postados todos os dias. E eu trago aqui todos os dias conteúdo também contando a história de Bem Nutridas. O que é isso? História de quem venceu o quadro da candidias e da síndrome fúngica. Então, todos os dias tem uma história aqui no perfil, no YouTube e também no Instagram, mostrando pra você que aquilo que muitas vezes você está sentindo que você fica confusa, que você não compreende porque se repete, porque o problema não vai embora, tem solução. E é por isso que essa história toda vez é colocada essa história aqui no perfil, pra que você veja histórias diferentes, não essa história com o sentido de que é uma só, mas essas muitas histórias vão te mostrar, vão iluminar o seu caminho pra que você consiga enxergar a luz aí também pra resolver o seu problema, o seu conjunto de sintomas, tá certo? Porque sempre há um próximo degrau, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer pelo nosso corpo, alguma coisa a mais que a gente pode melhorar, desde que a gente compreenda e tenha consciência do que está acontecendo. É esse estágio que muitas acabam se perdendo, esse estado de despertar a consciência e de perceber uma questão. E hoje fala uma questão que não está, digamos, funcionando muito bem no corpo. Então, até você enxergar que não está funcionando muito bem, isso pode levar anos. Por isso que uma pessoa que tem um diagnóstico, por exemplo, de um quadro autoimune, ela fala, nossa, mas como isso aconteceu comigo? Na verdade, o corpo dela estava avisando ela há cinco anos do problema. Dez anos o corpo ficou avisando. E falando do cabelo, cabelo branco, queda de cabelo, quero trazer algumas reflexões e também alguns alertas, algumas dicas que vocês sairão daqui hoje já prontas pra uma tomada de ação. Quem está aqui e já tem cabelo branco desde muito jovem? Coloca nos comentários pra eu saber. Então, quem está aqui e tem cabelo branco desde os 20 anos, dos 30 anos, perceber os primeiros fios brancos com qual idade? Por que eu estou fazendo essa pergunta a você? Não é um julgamento de cabelo, o cabelo tem que ser branco, tem que ser colorido? Não é sobre isso. É sobre nutrição, é sobre saúde, tá certo? Então, uma mulher ou um homem, é que aqui nós estamos conversando com mulheres, né? Nós estamos entre mulheres. Uma pessoa ou uma mulher que desenvolve o cabelo branco nessa faixa de idade, antes do tempo, o que o corpo está avisando para essa mulher? Alguma coisa está faltando. Alguma coisa está incompleta. Porque vocês concordam que não é natural um cabelo, uma mulher de 15, 20, 30 anos, que ainda é jovem, estar com o cabelo branco? Aí você pode trazer aqui o questionamento. Mas Sheila, na minha família todo mundo tem cabelo branco desde muito jovem, é genético, todas as pessoas da minha família têm o cabelo assim. Então, isso se repete, é um ciclo de repetições. Aí eu trago mais um despertar e eu vou fazer um link com candidíase e síndrome fúngica, tá? Porque tudo está relacionado. Então, se você tem cabelo branco ou não, você só tem sintomas de candidíase e outros sintomas da síndrome fúngica, é importante que você saiba essa informação do que eu vou falar aqui sobre cabelo, queda de cabelo, porque o nutriente que serve para o cabelo é o que serve para as outras células também. Não é um nutriente específico, só assim, vai só para o couro cabeludo. Não, não é isso, gente. Funciona para o corpo como um todo. Então, uma pessoa que acredita que a causa é genética e que não tem solução, é como, por exemplo, eu tenho um interruptor aqui de energia na minha casa e eu vou lá e desligo esse interruptor. Esse interruptor para de funcionar porque a lâmpada está queimada, eu preciso trocar essa lâmpada. Aí eu fico ali apertando o interruptor e falo, ué, mas por que a luz não acende? Porque a lâmpada está queimada, eu preciso trocar a lâmpada. E no caso de um corpo que não está funcionando adequadamente, que 20%, 30% no máximo representa a genética, tem toda uma outra porcentagem que é o estilo de vida, o ambiente, a nutrição. Então, quando a pessoa apresenta um cabelo branco muito jovem, isso mostra que tem uma lâmpada queimada e essa lâmpada precisa ser trocada. E isso são os nutrientes. Nós temos no nosso DNA, nas nossas células, formas diferentes de captar nutrientes. Então, quando eu como uma folha verde escura, não é da mesma forma que você, quando você come a folha verde escura, que o seu corpo vai aproveitar. Cada um, aqui, temos as nossas lâmpadas que acendem e apagam a todo momento. E a gente precisa compreender se tem alguma lâmpada queimada a partir do momento que essa lâmpada não acende mais. Então, se você, que colocou aqui nos comentários, que desde muito jovem tem o cabelo branco, isso mostra que tem lâmpada queimada, talvez, talvez, arrisco dizer, desde quando você estava na barriga da sua avó. Vou repetir, desde quando você estava na barriga da sua avó. Porque os óvulos da sua mãe foram produzidos quando você estava na barriga da sua avó, quando sua mãe estava na barriga da sua avó. Então, essa deficiência nutricional pode ser passada de geração em geração e se repetir o problema a cada família, a cada descendência, porque ninguém troca a lâmpada. Pega aqui, pega a chave. Toda vez que eu falar um conteúdo pra vocês, que se conectar aí com aquilo que você não estava compreendendo e fizer sentido, falar assim, nossa, trouxe uma informação aqui nova pra mim, estou aprendendo, você coloca uma chave aqui, porque eu entendo que você está me compreendendo. Caso contrário, eu troco a forma de explicar, tá? Pra que tudo faça sentido pra você. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre candidias e síndrome fúngica, coloca aqui nos comentários que eu vou tirar as dúvidas, inclusive porque as inscrições pro método estão abertas e sábado a gente tem a aula inaugural. Então, se você quer fazer parte da turma 18, eu sugiro que você faça a sua inscrição o quanto antes, porque também o lote vai virar. Então, vai subir o valor. Então, estou aqui avisando você, se você tem alguma dúvida sobre isso, aproveita aqui e manda aqui a sua pergunta aqui nos comentários, que depois que eu explicar o conteúdo de hoje, eu tiro as dúvidas, tá bem? Então, pega essa chave. Se a sua mãe teve essa queixa, o seu pai, e você tem a mesma queixa, está se repetindo. Lâmpadas estão queimadas e alguém não está olhando para as lâmpadas. E você que está aqui hoje aprendendo o conteúdo, você está pela primeira vez na sua família olhando para a lâmpada queimada. Então, a pessoa que estava com o pensamento de que é assim mesmo, o cabelo, desde os 13 anos, desde os 20 anos, desde os 25 anos, eu tenho essa alteração na cor do meu cabelo, isso é normal? Não, não é normal. É uma lâmpada queimada, é um nutriente que está faltando. E nutriente é diferente de alimento. Pega essa outra chave. Nutriente é diferente de alimento. Nutriente é aquilo que a lâmpada reconhece para poder acender ali, colocar a luz para iluminar o ambiente, tá certo? O alimento é como se fosse um interruptor. É o que vai fornecer ali o mecanismo de ação para funcionar. Mas não necessariamente é o que vai fazer a lâmpada acender. Depende se a lâmpada está em ótimo estado. Ó. Tá? Então, nós temos uma predisposição de desenvolver a doença A comparada com a doença B. Sim, nós temos a predisposição. E quando nós temos um cabelo que fica branco antes do tempo, isso é um aviso do corpo que você pode ter uma predisposição também de ter outras questões, tá? Não piores ou melhores comparadas a outras pessoas. Mas são predisposições. Todo mundo tem a predisposição para alguma coisa. Então, aqui nós estamos num grupo de pessoas que tem quadro de candidíase e de síndrome fúngica. Tem um grupo de pessoas que tem lá o quadro de câncer, por exemplo. Tem um outro grupo de pessoas que tem o quadro de doença cardiovascular. Tem um outro grupo da obesidade e assim por diante. O que você precisa captar e colocar para a sua vida, colocar em prática com tudo que você enxerga aqui e aquilo que você vai aprender lá no método também, é que essas peças em relação à sua individualidade, elas precisam ser ajustadas de acordo com aquilo que você percebe que não está funcionando bem. Só que para você perceber que isso não está funcionando adequadamente, alguém precisa te falar. E é por isso que eu estou te avisando sobre o cabelo. Porque se o seu cabeleireiro, lembrei da cabeleireira Leila, cabeleireira Leila, se o seu cabeleireiro ou alguém que você conhece fala assim, ah, é assim mesmo, porque o dito popular é genético, o problema é recorrente, aceita o seu cabelo, pinta o cabelo e está tudo certo. Não, você está mascarando, está mascarando o problema. É claro que depois dos 35, é natural que a gente tenha os fios brancos aparecendo. Eu tenho alguns aqui já aparecendo, não sei se dá para ver, mas tem alguns aqui, a cor natural do meu cabelo. Meu cabelo é dessa cor, eu fui loira por 10 anos, podem acreditar que eu já tive o cabelo loiro. Mas essa aqui é a minha cor original, a cor da minha sobrancelha. Então, a partir dos 35 é natural porque nós estamos em um processo de envelhecimento mesmo. Aí ele começou um processo de envelhecimento mais acentuado. Agora, antes disso, é já um aviso do teu corpo. E aí, falando em conteúdos práticos, fazendo um link com candidias e síndrome fúngica, que você vai juntar essas peças agora para enxergar o que não está funcionando muito bem aí. Esse nutriente que funciona para o seu cabelo, para proteger o seu cabelo, é o mesmo nutriente que funciona para regenerar os pedacinhos do seu corpo. Então, do lado de dentro do seu corpo tem o tubo digestivo e todos os dias precisa ser regenerado, precisa ser recuperado. Então, o mesmo nutriente que faz o seu corpo ter ali o fio bonito, belo, é o mesmo nutriente que vai ajudar a recuperar o seu tubo digestivo, que vai recuperar também os órgãos internos, que vai fazer com que as suas células de defesa estejam prontas para te defender contra o crescimento de fungos. Peguem aqui a chave, tá certo? Sheila, então o mesmo nutriente que vai para o cabelo, vai para o tubo digestivo, e se eu tenho queixas, se eu tenho sintomas, quer dizer que está faltando um ou mais nutrientes? Sim, eu estou afirmando sem você precisar fazer exames. Eu estou afirmando que sim. Tem mulheres que mandam um direct para mim, falam assim, qual o exame que eu faço? O que eu faço para ver se eu tenho problema? A primeira coisa é parar, se olhar no espelho e se sentir. É a primeira coisa. Então, você olhou para o teu cabelo, está despencando. A cor dele não está da cor que ele é, e você é jovem. Você sente que o funcionamento do teu corpo não está adequado. Como que você sente isso? Essa percepção do sentir. Você vive doente? Se você vive doente, isso já é um aviso que não está funcionando bem. Está errado. Tem muita coisa errada, e o lado bom é que dá para consertar. Dá para consertar. É a lâmpada queimada. Quer dizer que o seu corpo está com várias lâmpadas queimadas que precisam ser trocadas. Está certo? E essas trocas, a partir do momento que você coloca a lâmpada certa, acende. Então, todos os dias, a partir do momento que você vai fazer uma refeição, a partir do momento que você toma o seu primeiro copo com água, é você acendendo uma luz. É você trocando uma lâmpada. Pegaram a chave? Quem é do método, quem está no método, bota a águia aqui. E quem não é do método, está pegando as chaves, coloca a chave aqui para eu saber que o conteúdo está conectando, que vocês estão abrindo cadeados aí, que muitas vezes vocês tinham crenças e achavam que é assim mesmo, na minha família tudo é assim. Não, não é assim, gente. A gente precisa respeitar o nosso processo de envelhecimento, respeitar a nossa estética, o nosso biotipo, o perfil do fio, está tudo certo. Agora, aceitar que o estado de adoecimento é a lâmpada queimada ali da tua casa e deixar essa lâmpada como está, e a é assim mesmo, isso é uma escolha. E há mulheres que decidem não continuar assim por dois motivos, dois principais motivos. Porque querem que os seus descendentes tenham uma saúde melhor, porque lembra que eu te falei que os teus óvulos estavam lá na barriga da tua avó, porque tua mãe foi gerada na barriga da tua avó e já tinha óvulos lá, a gente já nasce com os nossos óvulos. Então, você que está gerando um bebezinho, já tem um bebezinho ou pretende ser mãe, tudo que você aprende sobre nutrir, sobre o feminino, você vai passar isso adiante, seja no feminino ou no masculino, independente do gênero do seu bebê. Mas você transmite a nutrição, passa isso adiante. Isso é muito mais feminino do que masculino. Por quê? Porque é a mulher que gera o bebê. É por isso, gente. Não tem jeito, isso aí não tem como trocar. Então, isso tem que ser aprendido. E é responsabilidade mesmo. Então, algumas doenças que são genéticas, como, por exemplo, doenças que não tem como a gente moldar, como, por exemplo, uma síndrome de Down. Isso não tem como você modular, moldar com nutrientes. mas queixas ou deficiências de sistema imunológico, queixas de alterações estéticas, que também são características de deficiências nutricionais, de desnutrição, isso a gente consegue. Isso a gente consegue adaptar com o alimento, com os nutrientes, tá certo? E dando aqui alguns conteúdos práticos pra vocês, que não estão no método, porque, claro, quem está no método vai ter acesso ao conteúdo completo, todo passo a passo, na fase de reconstrução e manutenção, principalmente, que é a fase que a gente começa a lapidar, essa parte estética, né, de beleza, e que transmite, né, é reflexo na saúde, não tem como uma coisa estar separada da outra, dificilmente você vai ver uma pessoa que está com a pele bonita e não está com o interior bonito. Se a pessoa está com a pele doente, é porque o interior está doente. Seu cabelo está doente, o interior está doente. É reflexo, tá certo? Então, algumas coisas práticas que você pode já fazer a partir de agora, é você observar dentro da sua gama de alimentos que você ingeriu, por exemplo, hoje. O que você consumiu no dia de hoje em termos de alimentos que reconstrói e que regeneram e que regulam o seu corpo? Dando aqui alguns exemplos. Você consumiu pelo menos três vezes no seu dia alguma coisa que reconstrói o seu corpo? Se você não sabe o que reconstrói o seu corpo, então a gente já encontrou um problema. Tá? Então, a comida é algo simples. A gente come para se alimentar, para matar a fome. Mas se eu estou com o objetivo principal de recuperar alguma coisa que não está funcionando bem, é importante que eu saiba durante as minhas refeições se eu estou fazendo a minha parte. Se eu não estou só ali num piloto automático, eu pego isso aqui para aliviar a fome. Porque aliviar a fome era o que os nossos ancestrais faziam porque não tinha informação, era uma questão de salvar o corpo da morte. Agora a gente já está numa outra fase. Então, se você come só a salada, por exemplo, a salada, os vegetais são alimentos que regulam, mas eles sozinhos, eles não reconstroem o corpo. Se você consome as carnes, os feijões, eles ajudam na reconstrução, mas eles não regulam isoladamente. Existe uma proporção, exige uma distribuição e um campo de absorção também. E o seu corpo vai te avisar se essa proporção e se essa absorção está correta. Ele te avisa onde? Quando você olha para o espelho? Quando você olha o seu fio de cabelo? Quando você olha a sua pele? É ali que o seu corpo vai te avisando. Olha, está faltando. Não, está sobrando. E a candidíase e a síndrome fúngica, todos esses sintomas de crescimento de fungos, é porque tem alguma coisa faltando. Vou repetir. Se a pessoa vive com a repetição da candidíase, da micose, da dermatite, da desidrose, da rinite, da sinusite, dos sintomas característicos da síndrome fúngica, é que tem alguma coisa faltando. Tem muitas lâmpadas queimadas. Precisam ser trocadas. É sobre inclusão. Está faltando muito mais a inclusão do que pensar apenas em tirar, em excluir. Lembra, se eu tiro a lâmpada, tem uma lâmpada queimada aqui, eu tiro essa lâmpada e não coloco uma lâmpada no lugar, não vai adiantar nada. Não vai funcionar. Está certo? E falando um pouquinho, eu já vou tirar as dúvidas aqui de vocês, dos comentários. E falando um pouquinho de uma forma mais técnica sobre o cabelo, porque eu sei que um dos conteúdos que mais gera polêmica é quando eu posto esse conteúdo de cabelo branco aqui no feed, a bomba de comentário. A gente fala, é genética, genética, genética. Sim, gente. Tem o fator de predisposição, mas como eu expliquei aqui para vocês no começo, a gente consegue modular isso. Isso é um aviso do corpo que tem uma falha no DNA. E essa falha a gente consegue colocar nutrientes, como, por exemplo, o ácido fólico. Então, o MTHFR, essa troca, isso é um nome técnico, vocês não precisam saber disso, né? Então, quando eu não consigo transformar um nutriente numa forma ativa, uma das mensagens que o corpo transmite é exatamente o cabelo branco, tá? Uma curiosidade aqui para vocês. Então, se você desde a infância tem essa queixa ou se apareceu, ah, eu tenho 30 e já começou a aparecer uma quantidade muito grande de cabelo branco, eu arrisco dizer que o teu corpo não aproveita muito bem, ele não consegue absorver essa vitamina B9 e, consequentemente, outros nutrientes podem estar em falta também se você tem queixa de queda de cabelo e se você tem candidíase, outros sintomas aí da síndrome fúngica, tá? Uma cascata, uma cascata de falta aí que vai reverberando no corpo inteiro. Então, e lembre-se que parasita, mulheres, o fungo é um tipo de parasita. Então, quando há oportunidade do crescimento do fungo, então a pessoa olha o couro cabeludo, tá crescendo o fungo, olha a região íntima, está com fungo, tem coceira em partes do corpo indicando fungo, fungo na unha. Então, ali já tem uma baita deficiência nutricional porque o fungo já está roubando muito nutriente. Porque parasitas é como se fossem sugadores. Eles sugam os nutrientes. Tá? Então, mesmo que seja uma candidíase vulvo vaginal, que você acha que a coceira está ali, está na vagina, né? Vou passar pomada e vou fingir que nada está acontecendo. Não dá pra fingir que nada está acontecendo porque esse crescimento fúngico se é recorrente, quer dizer que esses parasitas estão roubando os seus nutrientes, tá certo? E por isso que exige uma fase de eliminação que precisa ser executada da forma correta, tá certo? E entramos aí na lua nova num dos melhores momentos pra fazer esse processo de eliminação que vai refletir também no cabelo, tá certo? Então, a fase de eliminação faz com que você abra as portas muito mais de forma correta, certa, pra absorção, pra reconstrução do seu cabelo e também pra cor dele. Dá pra recuperar a cor do cabelo? Dá pra recuperar? Dá uma curiosidade. É claro que envelhecimento é uma coisa, gente. Pegar uma pessoa de 50, 60, 70 anos é diferente de uma pessoa 30 menos, tá? 35 menos. São situações diferentes. Envelhecer faz parte da vida, mas dá sim pra gente deixar mais, é, uma proporção maior de nutrientes pra que eu consiga postergar esse processo de envelhecimento, tá certo? Porque se eu, se eu, se eu postergo o envelhecimento da célula, é como se eu protegesse o meu DNA. O DNA é como se fosse um cadarço de um tênis, é sempre usado esse exemplo dos telômeros, esses nomes estranhos que eu falo aqui, não precisa decorar, tá? É só pra, pra que faça sentido quando você encontrar essas palavras em algum lugar. Então, os nossos telômeros, que é o nosso DNA, as pontinhas deles vão envelhecendo. É assim que acontece o nosso envelhecimento, é como se fosse o cadarço mesmo, ele vai soltando ali a pontinha do cadarço e vai, vai ficando velho. E conforme eu coloco o nutriente certo, eu consigo regenerar essa pontinha do cadarço. Não é uma coisa linda, gente? Eu sou apaixonada por isso. Então, você bota o nutriente ali e o negócio vai, ó, vai recuperando, vai ficando bonito de novo, vai regenerando. É igual a plantinha que tá morrendo, tá ali sem água, sem nutriente, você vai lá cuidar dela, a bicha vai ficando bonita, vai ficando linda. Então, se você tá se sentindo assim, açugada, morrendo aos poucos, é porque tá faltando nutriente. Você está desnutrida. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa de cuidar de uma planta. É a mesma coisa, você deixou de cuidar de você por algum motivo. Isso tem muito a ver com, com a forma que você também foi cuidada quando criança, tá? Então, você faz um comparativo com aquilo. Então, você acha que você não merece esse cuidado, você acha que investir em você, investir em saúde, é bobagem, que você tem que gastar com o sofá, com a cortina, com a TV, deixar a casa bonita e você ficar capenga. Desculpem falar aquela linguagem popular, mas isso tem muito a ver com o senso de merecimento. E você acha que em muitas situações o merecimento vai para o outro, vai para o material, e para você não, para você não sobra. Então, se o seu cabelo, se o seu couro cabeludo, se as suas unhas, se o seu físico, se você sente o estado de adoecimento cada dia pior, ele não vai melhorar com você fazendo o que você já vem fazendo. pegue essa chave. Mesmo que você ache que eu sei escolher alimentos, eu sei o que é saudável. Sim, todo mundo sabe, gente, é só jogar no Google. Todo mundo sabe o que é saudável. 2022 é só jogar no Google. Mas aquilo que você precisar colocar em ordem, absorver, organizar dentro de um passo a passo, isso você não está conseguindo fazer, por isso que você não tem resultado. Pegou a chave? Então, esse processo de organização do funcionamento e do aprendizado da educação nutricional, ele precisa acontecer em algum momento da sua vida. Se não for agora, vai ser quando você estiver muito pior, porque você vai ter que aprender em algum momento. igual o pilar, pilar financeiro, pilar de saúde, pilar espiritual, certo? Pilar social, tudo isso aqui a gente precisa, nós estamos aqui na Terra para isso, para alinhar esses pilares. Então, em algum momento a gente precisa olhar para algum pilar e falar, agora é o momento disso aqui. Só que sem, sem eu colocar o meu corpo em ordem, todos os outros pilares ficam, eu ia falar uma palavra aqui, mas, com uma droga. Tá certo? Então, sobre cabelo, sobre funcionamento do corpo, candidias e síndrome fúngica, se você tem alguma dúvida, pergunte aqui, se você tem alguma dúvida sobre o método, agora é a sua oportunidade, tá? De entrar, última chamada mesmo, porque sábado, oficialmente, começamos e vai virar lote, tá? Então, vou, vou responder aqui o máximo que eu conseguir, se precisar, a gente fica aqui até as 23 para tirar as dúvidas de vocês. Por que até as 23? Porque a gente precisa dormir no horário certo aí para ter recuperação das nossas células, porque não adianta nada ter o nutriente, não ter a reparação do sono para a gente ficar belas e bem nutridas. Então, vamos lá. A Liane, vermes e fungos têm algo em comum? São parasitas? Gente, tudo é parasita. Essa parte da aula de biologia, eu acho que a maioria das pessoas, ninguém queria saber dessa parte da aula de biologia, né? De ciência lá, quando a professora ficava explicando esquistossomose, vermes, né? Fungos e tudo mais. Eu até respondi nos stories, acho que ontem, uma pessoa perguntou assim, mas por que que médico não, não médico, né? Não tô falando da classe, porque, gente, tem profissionais bons e ruins em todas as áreas, nutricionista também em todas as áreas. Mas ela comentou assim, mas por que profissional da saúde não fala de fungo, né? A maioria deles começou a falar depois que você trouxe esse conteúdo da síndrome fúngica, que eu aprendi com a carreira, em 2008 eu vi esse conteúdo a primeira vez e comecei a falar isso na internet, aí de repente todo mundo começou a falar de candidias, de síndrome fúngica, isso foi muito bom, a mensagem foi espalhada, que bom, mas por que que tem alguns profissionais que não levam isso em consideração? Porque não estudou essa parte, gente, a verdade é essa, tá? Gastrite pode estar relacionado, gastrite é uma consequência de um estilo de vida, foram as suas escolhas, então todas as doenças que aparecem no nosso corpo é reflexo daquilo que a gente está fazendo, é uma mensagem do teu corpo para alguma ação que você está fazendo que está incompatível com a saúde. Então, ah, não, a minha gastrite é pura capilória, é uma bactéria, essa bactéria foi passear aí no seu estômago por quê? Ela saiu do lugar onde ela deve viver que são nos intestinos e ela foi passear para o estômago por quê? Alguma coisa aconteceu, você fez uso de alguma medicação ou um estilo de vida que você não estava percebendo que estava te adoecendo, tá? A gente não percebe, não percebe, a gente não para para sentir muitas vezes, tá? Eu falo isso por experiência própria porque eu vivi o quadro de síndrome fúngica, então eu não percebia o meu estágio de adoecimento igual eu demonstro aqui para vocês, fazendo os testes para que vocês parem e sintam o corpo de vocês, porque eu não parava para fazer isso comigo, não tinha internet ainda fazendo testes, alguém fazendo uma live explicando, assim como eu estou explicando para vocês, coisas no YouTube, não era assim que funcionava, né gente? O celular ainda era aquele tipo de flip, assim, né? Não tinha nem câmera. Lisandra, tenho cabelo branco desde os oito anos de idade e hoje estou com 31, até que não tenho tanto hoje, mas certamente falta algum nutriente em mim desde a infância, assim, falta nutriente em você desde quando sua mãe estava grávida de você, tá? Então, isso aqui eu já te alerto, ah Sheila, mas não tem como eu resolver lá quando estava na barriga da mãe, não, não tem, só que eu estou te avisando porque se você quer ser mãe, é bem possível que se isso aconteceu com você e você não corrigir, você vai repetir o ciclo, a gente vive em repetições de padrões se a gente não aprende a mensagem, a gente vai lá e repete, é igual relacionamento, ela vai lá repetindo, sabe quando você escolhe os namorados assim, meio parecidos e tudo mais, né? Então, é a mesma coisa, você vai repetindo até você aprender a entender ali a mensagem, no corpo a mesma coisa. Então, Lisandra, você tem como reparar isso, tá? Não continuar repetindo, e sim, falta nutriente, sem sombra de dúvidas, tá? Principalmente B9, no seu caso, tá? A Erika comentou, já quase não tenho cabelo e tenho certeza que é desnutrição. É o cabelo, cabelo é importante para nós, mulheres, mas para o corpo é uma das últimas coisas que ele quer proteger, ele quer proteger o lado de dentro. Então, quando falta coisa do lado de dentro, o cabelo vai despencando mesmo, porque o corpo está querendo recuperar órgãos. pensa para o seguinte, Erika, para o seu corpo é mais importante o teu cabelo ou o seu fígado? O teu cabelo ou os seus rins? O teu cabelo ou os seus intestinos? O seu coração ou o seu cabelo? O corpo é sábio, Então, ele vai dar prioridade para o lado de dentro. Quantas bem-nutridas aqui maravilhosas, Gi, Cássia, Carol, Isabete, Neuma, Vanessa, Tatá, Mari, que maravilha, botem águias aqui para eu saber. Sempre a nossa comunicação é o seguinte, bem-nutridas é águia, porque águia é um bicho focado, é um bicho que sabe o que quer e tem aquela lenda da regeneração da águia que ela vai lá, se esconde numa pedra aos 40 anos, troca bico, fica lá batendo bico na pedra para trocar o bico, para trocar as garras para poder viver até os 70 anos. Então, tem o processo de recolhimento de regeneração e recuperação. Eu faço a analogia com esse processo de recuperação que vocês estão dentro da terapia nutricional antifúngica do método SP. É um processo de se resguardar, claro, que não precisa ficar escondida na pedra, mas é um processo que você para e você começa a sentir, prestar atenção e sentir no corpo. porque não adianta nada, mulheres, focar o meu emocional, são as minhas emoções, vou trabalhar as minhas crenças, o meu comportamento e não fazer uma correção nutricional. As origens nutricionais não estão desassociadas às emocionais, inclusive, as mulheres que têm essa deficiência na MTHFR, que é o que deixa o cabelo branco antes do tempo, que essa falta de nutriente que eu falei, por exemplo, da B9 e também de outros nutrientes, elas têm uma tendência a serem mais deprimidas, mais melancólicas, pela falta desse nutriente, é uma forma do corpo avisar. Então, veja só, aí você começa a reparar o corpo, incluindo, por exemplo, a folha verde escura, que é uma das formas de você incluir esse nutriente, a própria gema do ovo também, e a mulher já se sente, por isso que vocês veem os relatos de cura aqui das bem-nutrientes, falando, nossa, na primeira semana eu já me senti outra mulher, já me senti revigorada. Eu coloquei um depoimento antes de entrar aqui ao vivo com vocês, da Maria, e ela fala que o sonho dela era se aposentar, do risado que eu lembro dela comentando, o sonho dela era se aposentar pra dormir até 10 horas da manhã, porque ela não tinha energia, não tinha força pra fazer as coisas, e ela achava que era assim mesmo, e ela só queria se aposentar, mas na verdade ela tava desnutrida, e agora ela acorda toda, né, toda energética, maravilhosa, nutriente, nutriente, mulheres. Ah, Laura, que bom, Valéria, seja bem-vinda ao método, vamos, quem está indecisa, entre, para não perder o lote, tá, esse lote vai virar, e sábado a gente se encontra, então sábado é o nosso encontro de boas-vindas, tá certo? Então, não perde pra você não ficar pra trás, tá? Deixa eu ver aqui, peraí que eu perdi os comentários de você, a Vilma comentou aqui, sempre aparece urticária no corpo, sempre quando vocês aparecem processos alérgicos, seja uma inflamação junto com uma alergia, né, que seria uma IT, tipo uma dermatite, igual eu tinha nas mãos, eu tinha eczema desidrótico associado com dermatite, então isso é um aviso do corpo que alguma combinação e repetição de alimento, o seu corpo não está dando conta de fazer a digestão, então a urticária também é um aviso, claro que você vai levar em consideração os fatores ambientais, aquilo que você usa no dia a dia, banho, o básico, né, aquilo que todo médico fala pra você tomar cuidado, mas você não precisa gastar com pomadas caríssimas, né, passar pomadas, porque o processo de recuperação é do lado de dentro, não adianta comprar uma pomada ali cara, passar do lado de fora pra recuperar, sendo que a regeneração vem do lado de dentro, vocês conseguem compreender quando eu falo isso, essa regeneração? O sangue é produzido todos os dias, a saliva é produzida todos os dias, o cabelo cresce um pouquinho todos os dias, as unhas também, e como vai crescer, como vai produzir tudo isso? Pegaram a chave? Adriana comentou aqui, aos 40 anos começou a nascer cabelo branco, sim, a parte dos 40 é um processo comum e a gente consegue retardar esse processo mantendo a quantidade de nutrientes certos de acordo com os sintomas que você sente, então você vai percebendo, ah, o que eu tô sentindo, o que eu não como, por isso que no método eu vou mostrando pra vocês, olha, veja aí a proporção, você come esses alimentos todos os dias, faz essa proporção, porque quando a gente sair da fase de eliminação, vocês vão entrar na fase de reconstrução, que é onde eu vou mostrar pra vocês, se vocês não conseguem bater a ingestão de certos alimentos, não conseguem manter a alimentação da forma que eu sugiro, aí vem o que? Como que você consegue suplementar da forma certa, e suplementação, mulheres, tem duas formas de fazer, dose de manutenção, dose de ataque, não tem uma dose mágica, ah, eu vou colocar uma dose abençoada, chamada Sheila Pacheco, que não, é dose de manutenção, dose de ataque, por que que eu fiz essa brincadeira, né? Porque quando a gente senta num consultório com nutricionista, ou com médico, a gente sente que é uma prescrição com nosso nome, e exclusivamente para nós, e não, isso não existe, é igual quando você recebeu a prescrição do fluconazol, não foi uma prescrição ali pra você, é um protocolo antifúngico, e pensando em vitamina, são duas formas, ataque e manutenção, só que antes de fazer isso, antes de fazer isso, tem que eliminar fungo, tem que regenerar com alimento, pra depois, depois, você ir lá e falar, opa, agora eu começo a rever, a lapidar essa parte de suplementação, o que eu vejo muitas mulheres, as que já estão no método, eu vi, eu vejo as respostas que vocês colocam lá no nosso formulário de boas-vindas e tudo mais, vem com suplementações muito extensas, com muitos nutrientes, só que é aquilo que eu falei, quem está se aproveitando desses nutrientes? é você ou os fungos? O fungo, suga, tá? Então, tudo no seu tempo. Alcione, 28 anos, cheio de cabelo branco, tá faltando, tá errado, não tá certo não, tá? Tá faltando aí, comida e absorção certa, pra esse cabelo ficar bem nutrido. E Lani perguntou, quem compra o protocolo, como é o suporte? O suporte, ele é diário dentro da plataforma, então você tem dúvidas, você pode perguntar todos os dias, segunda a sexta-feira, tá certo? Fica aberto aos finais de semana, só que final de semana não tem resposta, tá bem? Só aos sábados que vocês terão os encontros comigo. Então, uma vez por semana, aos sábados, o encontro é comigo. Fechado, não é aqui no Instagram, claro, é exclusivo pra quem está no método. e de repente você tem dúvidas no domingo, você tem 40 dúvidas no domingo, você manda lá as 40 dúvidas, você vai ter 40 respostas, tá? É claro que a maioria das dúvidas, né, mulheres, são dúvidas muito parecidas, né, a gente, nós somos semelhantes, então a gente tem dúvidas muito parecidas e vocês vão aprendendo muitas vezes com as próprias colegas, né, porque as dúvidas ficam ali registradas, algumas, a gente deixa perguntas e respostas que fica fácil pra vocês acessarem, mas como eu disse, vocês podem perguntar quanto que vocês precisarem, não vai ter mais nenhuma dúvida sem resposta sobre o protocolo antifúngico, sobre o método. Então, se hoje você tem dúvida, ah, isso pode, ah, esse nutriente pode, posso fazer isso, posso fazer aquilo, você não vai ter mais essas dúvidas, tá? É esse, essa proposta, esse é o objetivo pra você resolver, porque quando a gente fica com dúvida, quando a gente não acredita no processo, fica muito difícil da gente concluir. Júlia colocou, estou com crise fúngica na garganta e a pele cheia de acne. Júlia, entra no método, tá? Você tem dois caminhos, quem está aqui só tem dois caminhos pra 2022. Você não vai continuar do jeito que você está, se você não entrar no método, você vai piorar. Então, outubro você estará pior do que setembro, que estará pior do que novembro, em dezembro você estará pior do que setembro. Por que, Sheila, pior? Porque você não tem como melhorar do quadro sem fazer um processo terapêutico de recuperação, não tem mulheres. Se você continuar usando só as medicações de repetição, você vai piorar. E isso aqui, você pode ver todos os relatos que tem aqui no Instagram, pode conversar com todas as mulheres que vocês conhecem que tem o quadro infecção fúngica de repetição. A vida delas não melhoraram porque elas estão com a micose, porque elas estão com a candidíase, porque elas estão com dermatite. Quanto mais tempo você passa com a doença, menos vida você tem. Você fica sobrevivendo, você não fica vivendo. Porque você fica com vergonha, isso atinge sua sexualidade, atinge o seu feminino, a sua autoestima, a sua produtividade. Você fica com mais dificuldade de aprender, então você fica uma pessoa mais lerda. Não tem problema nenhum, cada um de nós temos a nossa velocidade para executar as coisas. Tem algumas pessoas que são mais ágeis em alguns projetos, outras em outras, mas o excesso de fungos faz você ficar de lei. Você fica cansadona, sem energia para fazer as coisas. E isso não é um momento específico do dia. Tem momentos que você fica o dia inteiro. Você vai tendo picos, porque o fungo vai roubando energia. Então não vai melhorar. Então você tem esses dois caminhos. Manter as medicações de repetição e saber que você vai passar um réveillon ruim, um natal ruim, mais um verão ruim, ou você entra no método e resolve isso de vez. tá? Então, vamos conversar sobre isso aqui hoje. Porque eu vi essa mensagem aqui da Júlia, tô desesperada. Eu estou aqui entregando as chaves. Vocês estão com os cadeados fechados, tô entregando a chave. Mas é como se eu tô entregando a chave e você tá ali com o olho tampado. Aí, eu não consigo te ajudar. Vamos com tudo. A Bibi falou assim, tá dando erro no site. Se tiver alguém da equipe aqui, dá uma olhadinha no site pra ver se tá dando erro. eu cliquei aqui antes de entrar tava normal. O valor é 165, 12 parcelas de 165 por mês, tá bom? Incluso os bônus, então todos os guias, o planner digital você recebe, também o suporte todos os dias, os encontros semanais comigo. Então, tudo isso está incluso. Agora, analisa aí, quando que você passaria em uma consulta, uma consulta semanal por 160 reais, tendo todos os, todas as suas dúvidas, tudo que você quiser perguntar, todo dia com suporte. me fala, me conta, tá? Me conta. Onde você encontra isso de síndrome fúngica? Não tem, tá? Não tem. Aí ela perguntou, Sheila, o ovo é ruim durante o tratamento? O excesso, excesso da clara pode, pode ser de má digestão para algumas pessoas. Excesso da clara pode ser indigesto para algumas pessoas. Vou repetir, o excesso da clara pode, tá? Eu repito porque, às vezes que assim, mas é o ovo inteiro, é o excesso, né? Então, pode comer. Dela, Sheila, no método eu vou manter esse cuidado para sempre, você vai adquirir um, esse protocolo você não precisa aplicar para sempre, você vai adquirir novos hábitos, não é porque eu vou determinar isso para você, dela, dela, Kátia, acho que o nome dela é Kátia, não é porque eu vou determinar isso para você, mas porque quando você elimina os fungos, você elimina vícios, os vícios vão embora, todos, não, não são todos, mas muitos deles, sim, porque tem alguns vícios que é de ambiente, de como a sua casa está, como você tem o hábito de fazer as compras, tá certo? Da sua família, até mesmo do marido, né? Tem muitas mulheres que comem, comem muito parecido com o marido, tá, meu marido está bebendo cerveja, eu estou bebendo cerveja, sabe esse tipo de coisa? Então, aqueles vícios, principalmente por ultraprocessados, por carboidratos ultraprocessados, você vai perceber que eles vão embora, você vai comer quando você quiser, ah, hoje eu quero comer bolo, ah, hoje eu quero comer pão, vai ser uma decisão, não vai ser uma necessidade de vida ou morte, sabe? Ah, eu preciso isso aqui todos os dias, porque isso é coordenado pelos fungos, muitas mulheres acreditam que isso é delas, ah, isso é meu, eu gosto de comer assim mesmo, é meu costume, e eu falo, não, não é teu não, é dos fungos que vivem em você, e aí você acha que é teu esse hábito. A Márcia perguntou, me parece que a síndrome fungica ocorre muito mais em mulheres, é isso mesmo? Estatisticamente, eu não tenho esse dado, agora, o que eu sei, por experiência da professora Carreiro, que ela relatou isso já algumas vezes, há que muitos homens, muitos meninos, principalmente, têm o quadro de síndrome fungica, e as mães não percebem, então, são crianças com problemas de comportamento, muito agitadas, que transpiram muito, tem coceira, descamação na virilha, descamação nas partes do corpo, nos pés, e assim por diante, então, é muito a questão da falta do conhecimento, da informação, e as mães não percebem nas crianças, aí os homens podem crescer já com essa síndrome fungica, e aí tem muita queixa na vida adulta de caspa, de micose, e aí na velhice pode desenvolver doença degenerativa, como o Alzheimer, para quem não sabe, Alzheimer é um tipo de diabetes, é diabetes do tipo 3, que é uma consequência da insulina alta, e o fungo causa isso dentro do corpo, pode acontecer com homem ou com mulher, então é bem extenso a consequência de um quadro fúngico não tratado, é muito extenso. Renata perguntou, a psorias interna é proveniente do que? Tem que analisar todos os sintomas, Renata, é importante que você consiga transmitir, sempre que quando você for fazer uma pergunta, porque o seu caso é muito específico, todas as suas dúvidas, todas as suas queixas, tá? Travou aqui minha bateria, coloquei para carregar antes que caísse. Então, Renata, é importante ver o seu conjunto de queixas, porque não dá para você, lembra, mulheres, eu estou com a queixa na região vulvovaginal, o problema não está só ali, tem que ser o corpo todo, tem que analisar o corpo todo. Eu coloquei até um link para vocês do diagnóstico nutricional, que foi o que a gente fez na imersão Uma Nova Mulher, eu coloquei o link, deixei disponível para quem quiser aplicar, tá lá nos stories, tá bom? Então, eu vou abrir essa chance para você fazer essa autoanálise de novo, tá bem? Sobre o encontro de sábado, as informações que são passadas para vocês serão passadas por e-mail, então, vocês receberão um e-mail amanhã com todos os detalhes, quem está no Clube VIP vai receber um informativo no Clube VIP e o link de acesso do Zoom, tá? Então, vocês têm o acesso pelo Zoom, é por lá que a gente vai fazer o nosso encontro, será às oito da manhã e quem não puder estar ali ao vivo vai ficar gravado, vocês assistem depois, mas é claro que energeticamente é bem importante que você esteja ali ao vivo, tá bom? Mas quem não puder não tem problema, é só assistir depois, tá? E sobre cabelo, sim, recupera, gente, recupera fio, é claro que que fique claro aqui para vocês, a textura, o biotipo, o tipo do seu fio, ele não muda, tá? A gente nasce com uma característica e com um processo de química, principalmente conforme você faz, o seu fio vai mudar, igual eu, eu já fui loeira por dez anos, eu não tenho como esperar que o meu cabelo não tivesse consequências das químicas progressivas, todas essas besteiras que a gente faz quando a gente é jovem, né? A gente faz umas besteiras, né, gente? Então, há consequências. Agora, claro que o fio vai crescendo e ele vai crescendo com a fase atual da sua vida e nutricionalmente ele vai se adaptar a isso. Todas as informações sobre o método estão no link do perfil aqui do Instagram. Então, vou pedir a gentileza de quem tiver alguma dúvida em relação à forma de pagamento, parcelamento, tudo isso, é só clicar no link, aí você rola a página, tem todos os detalhes tim-tim por tim-tim, vocês não ficaram com nenhuma dúvida olhando ali a página, tá certo? E sábado é o nosso primeiro encontro. Então, quem não entrar agora vai ficar pra depois, vai pagar mais caro e vai perder já o primeiro encontro. E quem, ah, não vou entrar nessa turma, vou entrar em 2023. Para pra pensar sobre o que você quer dentro dos próximos meses, o que você quer pra sua vida, pro seu corpo. Você quer passar mais um ano do mesmo jeito ou pior? Tá? Então, analisa a vida que você quer viver mesmo. E se você tem filhos, mais ainda, porque é uma baita responsabilidade perante aos seus filhos o reflexo de um adoecimento. É importante ter esse senso. Tá? Então, vamos lá, mulheres maravilhosas. Deixa eu ver aqui as dúvidas que eu pulei algumas. Garantia tá lá no link do perfil, Valquíria, sete dias. Todos esses detalhes estão no link do perfil explicadinho pra vocês, tá bom? Bom, pelo que eu vi aqui, a maioria das perguntas já foram já foram tiradas. Tá certo? Então, vamos com tudo aí energeticamente pro sábado com essa vibração de regeneração mesmo, que é um processo que a gente faz todos os dias. Todos os dias quando a gente entende o processo de cura do alimento, a gente passa pelo processo de regeneração todos os dias. Então, quando você compreende isso, pega essa chave e a sua vida muda drasticamente, completamente, na verdade, né? É uma outra vida que você começa a viver. Até porque você entende que tudo aquilo que você é reflete no que você está vivendo, né? No seu relacionamento, no seu trabalho, na sua evolução espiritual, tudo isso, né? Então, às vezes, a gente fica tão concentrado em alguma área específica, né? Fica, ah, eu vou pensar ali nas minhas questões, é o meu estresse, é algo no trabalho, mas muitas vezes não vira essa chave de parar e analisar se você não está conseguindo raciocinar e progredir, porque você está há muito tempo com a mesma repetição, frequência e inclusão de alimentos muito semelhante. E aí, você não respeita o processo de envelhecimento, você não respeita o processo de regeneração, e aí você começa a ter o quê? Sintomas. O seu corpo vai te avisar, o corpo fala, o corpo fala o tempo todo, ele manda as mensagens, e essa mensagem da falta de alguma coisa, lembre-se dessa analogia da lâmpada queimada, é o teu corpo te avisando que você precisa trocar essa lâmpada e incluir uma lâmpada nova, e essa lâmpada nova são os alimentos, tá certo? Então, link no perfil, lote vai virar, estou avisando aqui pra vocês, tá? Então, vai sair esse lote do ar, quem não entrar no método agora, vai poder entrar depois, sim, mas o valor estará mais alto e vai perder o encontro de sábado, tá certo? Estou reforçando aqui porque depois eu recebo os directs e falo, ah, mas eu não sabia esse conteúdo aqui vai ficar gravado, eu estou reforçando que esse lote vai ficar aqui por poucas horas, ele vai sair do ar e entra o lote seguinte, o terceiro lote e o nosso encontro de sábado, ele vai acontecer agora no dia primeiro de outubro, estava tendo a lembrar a data, tá bem? Ótima noite pra vocês, mulheres maravilhosas, bom descanso, bom sono reparador, sim, o método ajuda em relação à perda de gordura abdominal, pra quem perguntou aqui, que eu acabei não respondendo, porque é uma consequência, tá certo, gente? então é uma consequência eliminar gordura quando você está se nutrindo da forma certa, quando você está estocando gordura é porque tem alguma coisa errada em relação à combinação, à frequência dos alimentos, tá bom? Um grande beijo, ótima noite pra vocês, bom sono reparador e vamos com tudo!